Parte 2 da rotina do Soca Life World E a mãe veio aqui buscar o filho Olá, você gostaria de alguma coisa? Ah não, obrigada Você sabe que quando o voo vai chegar? Ah, ele já estará pousando Ai meu Deus No avião Meu Deus do céu Ai, cheguei Olha aí Não vou comer aqui Mãe Oi filho Tudo bem? Tudo mãe Pode levar pra mim? Claro Vamos pra casa Eu vou ficar na sua casa Eu vou morar na sua casa? Claro, né? Você vai morar sozinho? Você ainda tem 11 anos Eu sei, né mãe? Mas sei lá Posso ficar na casa da avó ainda Se você quiser Ai, já ficou com o voo demais Estava na casa da avó Seu pai Não vai ficar com a da minha mãe Vai ficar com a da minha mãe Então gente Esse é o filho Oh my God Então gente Esse é o filho, né? Eu não sei se eu vou ter que fazer outra parte O aplicativo tá bem bugado E eu tô sem espaço Na memória Então se o vídeo parar do nada Não fui eu Foi o negócio Eu só paro o vídeo quando eu falo tchau Agora se eu não falar tchau E o vídeo parar Quer dizer que não fui eu Foi o aplicativo, tá gente? Continuando, né? Vem filho, chegamos Nossa Que caso bonito Ai, que bom que você gostou Ó Eu vou apresentar a casa pra vocês Pra você Aqui é a varanda Nossa, aqui é bem refrescante De verdade Também acho Quer uma balinha? Quero Vem Aqui é a cozinha É bem espaçoso Que bom que você gostou, filho Ó Aqui é onde você vai sentar E aqui é onde sua irmã vai sentar Para comer Ó Aqui é o quarto da sua irmã Mas não faz muito barulho E onde que eu vou ficar, mãe? Acho que você pode ficar no quarto dela mesmo Aqui nesse quarto rosinha, mãe Eu não gosto desse quarto É muito cor de rosa Ah, filha Mas eu não arrumei nada pra você ficar Você dorme ali em cima com ela Pelo menos aqui tem PC, né? É dela, filho Não vai querer roubar, não Ai, mãe Especialista de mim, credo Não vou roubar E essa mini light É a sua câmera aqui? Ah, porque ela faz vídeo Vem E esses bichinhos? Ah, esse daqui é da sua irmã Esse daqui É da sua irmã E esse daqui é das crianças Bom, aqui é a sala, né? Como você já percebeu Banheiro E O meu quarto e o dos seus irmãos E aqui tem esses outros cachorros Que é o chocolate E o marshmallow Nossa, eu amei Rosinha Ah, filha Porque, né? Você sabe como é Eu vou cortar aqui minhas coisas Porque Filha, você comeu... Ai, meu Deus Você comeu no avião? Sim De quem é essa moita? Ah, é do seu irmão Que ele quebrou a perna Quando ele foi Em cima da árvore Toma, filho Pra você Ah Já tá acabando, né? Mas tudo bem É A geladeira tá bem vazia já Eu tenho que ir ao mercado Eu gostei dessa casa Eu vou estudar? É claro que vai, né? Mas você vai estudar Na mesma escola que sua irmã Mas Só quando voltar Agora eles já estão Em última semana de prova E as aulas deles já vão acabar E depois eles vão Pra outra escola Porque aquela já acabou A sede da sua irmã Quantos anos a minha irmã tem mesmo? Doze, filho Eu falei pra você Isso ontem Ah, é verdade Você falou no telefone E Eu Não tenho armário Eu não pensei nisso Se você fosse ficar No quarto da sua irmã Aí ela colocaria A sua roupa gelada em cima E a de você embaixo E aqui vocês dividiam O armário Ai Tá bom Eu durmo aqui Sério? Tá bom Então tá Porque o seu irmão Não ia gostar muito de Ficar Durmando com o seu irmão É, eu também acho Tá bom Eu vou acordar as pessoas lá Acorda A sua irmã Pra mim Tá bom Amor Acorda Oi, bom dia Bora buscar o nosso filho? Já busquei Ele já tá aí Já? Ótimo Quero ver Tá Pode ir Crianças Bom dia Bom dia Mamãe Vamos trocar de roupinha? O irmãozinho chegou Tá bom? Então hoje É dia de farra Eba Mamãe Quando que a gente vai viajar? Viajar pra onde, filho? Você não falou que a gente ia acampar? Quando a gente vai acampar? Filha, isso não é hoje É outro dia, tá bom? Ah, oi, amor Oi Sente aqui Filha, senta ali Filha, o que você tá fazendo aí? É, porque eu torci o pezinho aí Bati o dedinho Aí, né Sabe Tá bom Vai lá com seu pai que a gente vê Oi, pai Oi Filha, acorda Bom dia, mãe Troca de roupa, tá bom? Tá Mãe Eu queria saber, né Onde que meu irmão vai dormir? Ué, não tá bem óbvio? Não, o quê? Ele vai dormir aqui no seu quarto Como assim, mãe? Você vai botar suas roupas hoje? Em cima ou embaixo E a deles também Vai ficar Ou em cima ou embaixo Você que vai decidir aí Porque eu corto a mão Ele só vai ocupar O lado de lá da cama E uma parte da estante E do armário Mas mãe, as minhas coisas nem cabem mais Ó, eu vou comprar uma caixa Pra você colocar Vou comprar duas caixas Pra ele colocar as coisas dele E as suas coisas Ai, mãe Não quero Porque Você não coloca uma cama aqui E ele dorme Oi, irmão Oi Ai, filha Para de ser que Senta aí, filho Ai, como eu não vejo Quanto tempo que eu não vejo Essa família assim Eu aprendi Ai, só vi vocês dois beberem Porque quando eles nasceram Você já foi embora Bom, gente Eu vou inchar lá Que ele vai morar Aqui com a gente Agora O que? Não, mãe Sim, filha Ele vai morar aqui Com a gente agora E também A gente vai acampar Vai viajar Quando todos Farem de férias Porque Só falta você, filha Ficar de férias Porque todo mundo aqui Já tá de férias Até eu já entrei em férias E eu também 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 Eu também Bom Só falta você, filha E vamos acampar Vamos acampar Em dois lugares Diferentes Também vamos É Viajar para a neve Mas vamos ficar em outra casa Não vamos ficar na mesma casa Porque aquela casa foi comprada Porque aquela casa era alugada E aí o dono pegou de volta, né? Será que O que é, filha? Nada não Tudo bem Então, gente Vamos lá Quanta roupa você trouxe, filho? Ah, você sabe, né, pai? E aqui as suas roupas de volta, tá? Ai, meu Deus Como assim as minhas roupas de volta? Porque quando eu fui viajar Ele me emprestou algumas roupas Porque eu tava meio pelado, né? Eu tava assim, meio sem roupa Porque não tinha mais roupa Direito Aí Ele me deu as dele Pra quando eu ficar Pra eu ficar usando, né? Ficava até meio folgado E aí Eu comprei roupas Lógico que com as deles E ele ficou guardado E eu fiquei usando só mesmo Ai, tá Entendi Vai mais pra lá, filho Ai, meu Deus Meu guarda-roupa Vai ficar cheio de novo Nossa Ai, amei Deixa eu ver Ai, essa roupa Acho que tá meio estranha Essa aqui Ai, linda Como sempre Ai, volta o pijama Vai embora E eu posso tirar Essas roupas de frio daqui Uou Meu pijama Novo Esse pijama Não é meu Ou é? Ah, eu acho que é Eu acho que o vermelho Que é do meu filho Ai, esse pijama é meu Essa roupa é minha Esse pijama é meu Isso aqui Rápido estranho, né? Isso aqui é meu Que eu sei Isso aqui é meu Roupa da minha mulher Como assim? Tem que arrumar o armário dela também Essa roupa ela quer Que eu sei Acho que ela vai querer Todas essas roupas Ai, pronto E esses aqui A gente Guarda aqui Deixa ali atrás Sai, filha Pega uma cadeirinha Eu sento aqui Ei Obrigada Então, gente Filha Se arruma pra ir pra escola Eu já tô pronta, mãe Já? Já Tá Eu vou pegar minha motila E vou pra escola Só pra ela não falar que eu não comi Comeu, filha Comi, mãe Tá bom Então, tchau Tchau Leve sua irmã pra escola Vem, filho Eu vou ajudar você Com a sua mala Ah, tá bom Ela vai ter que aprender Que aqui Também é o seu quarto agora Que isso, filho É, algumas comidas que eu trouxe Ah, tá bom Deixa ali Que é porque Você não gosta de nada assim Muito do avião, sabe? Tranquilo Tá, entendi Olha que bagunça Que ela deixa aqui Essa mala aqui Ela nem usa Tem bagulho dela Isso aqui é do gato Não sei pra que tá aqui Isso aqui É roupas que ela nem usa direito E eu usava todas Ela não usa Óculos que era meu Que eu dei pra ela Olha, filho Essa roupa Pra você É sua Ah, é mesmo Deixa aí Agora vamos dividir Você quer a parte de cima Ou de baixo Ou acho melhor Que eu fique com a parte De cima Não Não, é de baixo mesmo Tá bom Então Deixa eu tirar Essas roupas aqui Que essas são as roupas Que ela mais usa Essa ela usa muito Pijama Pijama dela Esse vestidinho aqui Ela usa Mas não tanto Roupa de frio Não Acho melhor não Colocar roupa de frio E uma roupinha de sair Pronto Acabou a história Acabou o armário dela Sua parte Você que é ruim Ah, tá bom, mãe Eu vou colocar aqui Uma roupinha normal Você acha que fica bom, mãe? Fica Fica bonito Tá bom Então Essa daqui Não, acho que não Uma roupinha assim Normal Tem esse pijama Que eu não gosto muito Esse pijama é bom? É bom, filho Então Esse pijama Essa roupinha aqui Mãe de sair Pô, que roupa Eu coloco pra sair Essa? Tá bom, filho Tá bom Tá Ah, mãe Eu tenho outro pijama Pera aí Esse pijama é o melhor? É, eu acho Tá, então Mais pijama Filho Para de colocar Isso dentro da mala Pronto Coloca suas coisas Aqui embaixo Ótimo Fechou Sua parte do armário Agora o resto é dela Ali Tá bom Sua irmã tem Muita roupa Eu vou pegar Algumas roupas Até pra mim Esse vestido Ela usa Isso aqui Ela nem usa direito Deixa eu ver Não gostei Dela mesmo Roupa de frio Que não deveria Nem estar aqui Esse vestido É meu Não sei Quem mandou Ela pegar Só nem Quem mandou Ela pegar Essas roupas Aqui Tudo é minha Vou deixar Pra ela Não Menos Meu vestido Roxo Pronto Vou deixar Ali a mala Dela Ali atrás Sua mala E as roupas Pronto Na sua mala Vai ficar Coisas Que ninguém Usa Prontinho Ai Deixa Essa mala Ali Vai Levar Meu vestido Embora Eu vou ficar Aqui jogando O tamanho Tá bom Ai meu Deus Do céu Minha santa Paciência Gente Tonto Vou dar minha roupa Que isso? Que roupa horrível Quem colocou isso No meu armário Credo Ai Deixa eu colocar Uma roupa Mais fresquinha Agora Vamos usar Aqui também Acho que melhorou Eu vou ficar Com essa teara Opa Meu Deus Isso aqui Tá vazio E tudo Seco E Vou dar Essas coisinhas Aqui Acho que a gente tem muita bebida Essas garrafas aqui De água Não quero Comida empilhada também não quero Daqui tem o comportamento que presta Tem cereal Cereal, tem pizza Tem isso aqui Deixa eu fazer isso aqui com alguma coisa logo Pronto Chocolate Cereal, chocolate Bolo Pão Pão Bolo, salgadinho Tá Tá Acho que não vou jogar nada fora Com esse bolinho Pronto Vou jogar isso aqui fora Ai, destraguei aqui a uvinha Vou comer pra não estragar Pronto Pronto Agora eu vou jogar isso aqui fora Que eu não quero mais Pronto Vai viver Ganhei Ai, meu Deus Não tenho nada pra fazer aqui de bom Que canetinha Que lápis horrível Que lápis horrível Esqueci melhor Gente Hum Esse óculos até que combinou comigo Oi, mãe Eu vou sentar aqui fora Tá bom Tá bom Ai, meu Deus Agora Agora a gente tem mais um gasto Meu Deus Que horror Desculpa Filhinha A hora do seu remédio Cadê? Não do seu remédio Né? Do seu Sua vitamina E sair tomando juju Na escola Último dia de aula, gente Última semana Último dia de aula E hoje Poderia levar Um acompanhante E aí A filha mais velha, né? Trouxe a bebezinha Isto mesmo Meu povo Será que eu já devo Parar esse episódio, gente? Tá muito grande Ai, meu Deus Que demora Oi, gente Quem é essa pirralho? Ai, minha irmã Deixa eu Pirralho é você Nossa Sua irmã é bem fofa Obrigada Vem cá Hoje é o último dia de aula, né? É Mas eu não queria ir embora dessa escola Eu gosto muito daqui Ai, eu também Quer achar, minha irmã? Olha esse Eu fico muito pequena aqui Senta nessa cadeirinha, vai Traz uma pirralha O que é isso, lindomar? É o fardamento novo daqui Deixa eu ver Gostei Diretora Já chegou os fardamentos novos Que bom Chame todos os alunos para cá Certo Crianças, a diretora está chamando Vem, irmã Quem é essa garotinha? Ai, porque hoje é o último dia O professor falou que Podia trazer Um irmão Um primo Quem quiser Mas pelo visto Só eu que trouxe Olá, pessoal Bom Aqui tem um fardamento novo Da escola, tá bom? E tem essas roupas de pintura Olha como elas são, ó Vou mostrar essa daqui, ó Elas são bem bonitas Tá bom? Felipe, eu venho aqui, por favor Aqui Olha essa roupa Como é linda É das meninas Ó Bem fofa Aqui das meninas E dos meninos Por favor Prove Olha como é lindinha A fardinha nova E o que? Todo mundo É... Eu falei com os pais de vocês E todo mundo vai estudar aqui Porque aumentamos Aumentamos aqui, né? A série E vocês vão continuar estudando aqui E a gente mudou tudo de sala Então vocês vão continuar nessa mesma sala Mas com outro professor Ah, não Eu gosto tanto daquele professor Também, também Eu, tanto faz É muito chato Eu sei Bom No final do ano Quer dizer, já acabou o ano, né? Esse é o último dia Por isso que não tem professor Nada Porque são dias De vocês se divertirem E tal O lindo mar vai ficar de olho Vocês vão pra quadra Se divertir, ok? Então, tchau E bó Bora Vem, irmão Eu vou pegar minha mochila Irmão Você quer chiclete? Quero Então Vira a chupeta, né? Quem quiser já pode ir pra casa Tá? É só esse pequeno aviso mesmo Ó Se fosse só isso Não tinha nem vindo Vamos, irmão Vamos pra casa Alguns alunos foram para casa E outros foram para a quadra Então, vamos partir casa Amor, vamos jantar fora? Vamos E saíram para jantar Chegando no lugar pra jantar Chegando no lugar